Os 20 principais aeroportos brasileiros foram considerados bons ou muito bons por 94% dos viajantes. É o que diz a pesquisa de satisfação do passageiro, divulgada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Entre outubro e dezembro de 2019, os aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, Campinas, em São Paulo e Brasília, foram considerados os melhores do país na categoria número de passageiros por ano. Os 20 terminais pesquisados respondem por 87% do total de passageiros transportados no Brasil. Foram realizadas quase 25 mil entrevistas com viajantes domésticos e internacionais. Segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, os resultados da pesquisa de satisfação do passageiro mostram que o país vem alcançando nível de excelência na infraestrutura, nos serviços e na operação dos aeroportos. Este ano, serão concedidos 22 terminais ao setor privado, incluindo os de capitais como Curitiba, Manaus e Goiânia. Em 2022, outros 19 aeroportos serão concedidos, incluindo Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto